Ele tá entrando aqui. Era o pagamento, o briefing, depois do briefing o cara passava pra gente. Fala, Dr. Paland. E aí, beleza? Bom dia. Opa, tudo bom, Paland? Certo. Beleza. Esse é o cara que domina tudo aí. Tem evento de cop, tem linha de camiseta de cop, tem livro, esse cara aí é uma máquina, Gustavo. Que bom, cara. Vou ler o livro dele agora. Boa. Paland, eu tô aqui na Câmara Municipal. Olha o seu livro aqui. Olha só. Aí sim, hein? O segundo livro. Boa, legal, cara. Boa. Cara, eu vou só apresentar um pro outro. Paland é um amigo de longa data, cara. Um moleque novo, mas é uma frase que eu já ouvi muito, então hoje eu tô numa idade que eu posso falar. Apesar de novo, cheio de resultado. É um cara 10, assim. Se não for a primeira agência de cop, é a segunda do país, com certeza, a trabalhar com cop da maneira como ele trabalhou. É um cara que cresceu a volta de conseguir vender a agência dele pra poder focar em outras coisas. É, sem sombra de dúvidas, um dos caras que mais levam o nome copyright pra quem é leigo no assunto. Seja em canal de YouTube, seja por meio dos livros dele, o livro Compréstico Complicado, agora o Partido de Persuasão. É um cara que faz um evento de golpe gigantesco, que é o Copfest. Leva grandes autoridades de cop pra falar no palco, pra apresentar, pra levar pra público que tem resultado, pra público que não tem. Então, assim, e é um cara humilde pra caramba, cara. Um cara que tá sempre aberto, à disposição. Eu mando um zap pra ele, o cara responde. Então, assim, é um cara 10, 10, 10. Eu conheci ele, ele devia pesar uns 50 quilos, ele devia pesar uns 100 de músculo. Eu, pessoalmente, tenho uma admiração e um carinho muito grande, porque quando isso tudo aqui era mato, era um menininho que tava indo nos eventos, acompanhando, aprendendo. Foi pros Estados Unidos, no evento do... Como chama lá, do Ryan Dice? Como chama? É... Traffic Conversion Summit. Conversion Summit. Caralho. É um evento monstruoso. Então, assim, é um cara que nunca, nunca ficou parado no lugar e sempre correu atrás. Então, assim, meu total respeito, meu total admiração, eu fico muito feliz dele estar aqui hoje. O Gustavo é o meu, é o meu 01 da mentoria. Hoje a gente tem três alunos de mentoria, o Gustavo é o 01. Então, assim, é um negócio de agradecer muito aqueles que confiam na gente quando a gente tá começando alguma coisa. Então, eu fico muito feliz da gente poder estar junto aqui. O Gustavo, falando, é um menino também, já trabalha há um bom tempo com gestão de tráfego, é um profissional excelente. Tenho indicado ele pra alguns clientes meus, inclusive a gente tava falando disso agora. E ele é um cara que procurou, me procurou no Instagram, porque eu ouviu falando sobre mim, sobre advertoriais, principalmente pra Tabula. E tem uma palestra minha que eu dei pro Guilherme Nativietti também. E aí ele veio falar comigo se eu tinha algum treinamento ou mentoria. Falei que não, mas que tava com a ambição de construir uma mentoria pra esse ano, isso foi ano passado. E aí, em janeiro desse ano, eu falei com ele, em uma conversa, ele falou, não, eu quero fazer o preço que for, eu quero estar junto. Então, eu fico muito feliz da gente poder estar hoje nós três aqui conversando, porque pra mim é algo que me deixou muito feliz. Mas eu falei muito, vou passar aí pro Palanques e apresentar melhor ainda e a gente poder ir fazendo um bate-papo aqui nós três. Boa, eu que agradeço aí o convite, Lucas, valeu aí pelo espaço, tamo junto, cê sabe, qualquer coisa aí só precisar só me chamar. Bom, mas basicamente a introdução foi bem completinha mesmo. Comecei lá atrás, comecei... O Albertone, ele veio antes de mim, o Albertone ele já falava de copy quando eu comecei. Comecei em 2009, não era copy ainda, eu falava mais sobre SEO na época, ainda Google Adsense, então o meu foco era conteúdo pra ranquear no Google. Aí o Facebook Ads, ele começou mais ou menos em 2012, 2013 aqui no Brasil, eu lembro até que cobrava em dólar. Aí foi quando eu comecei a ter acesso a tráfego pago. Eu já trabalhei com o gestor nos meus negócios e também eu mesmo gerencio uma parte deles, assim, então também talvez eu consiga ajudar em alguma coisa relacionada a copy, tráfego aí. Hoje aqui tinha algumas dúvidas. Já rodei muitos milhões já em anúncio pros meus negócios, eu nunca rodei anúncio pra terceira, porque não é meu business, né. Mas já trabalhei com o lançamento, o perpétuo, o meu negócio eu gosto mais de perpétuo mesmo. E hoje eu tenho o negócio físico também. Tenho duas academias, então acabei também desenvolvendo aí na necessidade, né, habilidade de marketing pra locais físicos. Então, a gente faz desde o base básico, de panfletagem, até algumas estratégias mais diferentes pra galera aí e vem dando resultado. A gente abriu na pandemia, abriu não, né, comprou, a gente comprou uma unidade na pandemia e abriu a segunda no passado. É isso. Show de bola, show de bola. Alain, eu queria que você falasse um pouquinho pro Gustavo aí qual que é a... Ele já sabe, mas eu vi de alguém com mais experiência ainda é importante. Qual que é a experiência sua como copywriter? Como você fez pra conseguir seus primeiros clientes? Eu acho que são algumas dúvidas importantes. E aí, foi a conversa que eu tive com você também, se puder dar algumas dicas de copy pra tráfego, pra construção de anúncios. Eu acho que você vai ter um know-how ainda maior pra compartilhar com a gente. Beleza. Uma coisa importante, assim, eu comecei, eu comecei era muito novo, né, igual você falou, eu tinha 50 quilos. Então, eu... Era... Era difícil pra mim, assim, eu ter confiança em fechar cliente, porque eu era novo. E eu pensava, pô, como o cara vai confiar em mim, vai confiar dinheiro em mim, né, naquela época, assim. Eu comecei, em 2009, eu comecei com um blog. Foi lá pra 2011 que eu comecei a pegar mais clientes, assim, eu tinha 16 anos. Uma coisa que eu fiz foi, no começo, foi trabalhar muito minha autoridade. E é uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos. Você não precisa ser, você tem que parecer ser. Então, isso, pra mim, foi essencial, assim. Eu não era, na época, o melhor redator. Eu cometia muito erro de português. Eu realmente... É, tava ainda aprendendo, né, tava... Naquele período, era o início da minha carreira. Então, assim, eu não era o melhor que tinha, mas... Eu era, talvez, um dos que mais tinha clientes. Por quê? Um dos pontos foi que eu ranqueei no Google pra redator SEO. Eu ranqueei no Google pra redator SEO, redator pra blog, redator freelancer. Redator freelancer pra blog. Eu ranqueei pra várias palavras-chave, porque eu tinha conhecimento de SEO. Então, imagina pro cliente. Ele procurava no Google redator SEO e achava lá Victor Palandri em primeiro, em segundo. Isso pra ele já mostrava uma prova de que eu sabia ranquear. Então, isso foi muito importante. E eu não usava foto minha, nada. Era só mesmo no texto e no formulário. Então, nesse período, foi quando começou a crescer bem, assim, minha base de clientes. Depois disso, eu comecei a ter bastante clientes. Aí eu criei a agência. Que foi quando eu trouxe mais redatores pra ajudar no processo. E eu mesmo parei de escrever. Eu escrevia só pros clientes mais importantes. Era um período em que eu focava mais na gestão mesmo do negócio. E aí, foi também o período em que eu comecei a aparecer mais. E foi quando o negócio deslanchou. Então, apesar de eu ser jovem, na época não tinha nem barba, tinha cabelão. Eu foquei muito em conteúdo. Então, eu criei canal no YouTube, numa época que também não tinha muito canal sobre isso. Isca Digital. Eu lembro que no começo, nem sei se o Lucas pegou essa época do Squeeze WP. Oi? Você lembra do plugin Squeeze WP? Squeeze WP? Era o plugin do WordPress? Isso, é. De página de captura. Acho que foi o primeiro que teve. Foi o primeiro na época que começou esse negócio de página de captura. E aí eu fiz um vídeo. Fiz um vídeo com celular mesmo. Que eu usava de isca. Que era como eu escrevi 250 textos em 30 dias. E aí eu falava sobre questão de produtividade, escrita, como eu montava a questão do SEO dos textos e tal. E assim, e foi legal por quê? Porque me colocou como autoridade em redação web. Ao mesmo tempo que os clientes, eles olhavam e falavam assim, cara, eu não vou escrever tudo isso que esse menino escreveu. É o melhor contratar ele. Então, acabou servindo de propaganda. E foi quando também eu consegui criar uma lista de e-mails. Então, eu acho que o primeiro ponto foi... Eu ranqueei bem. Então, eu parecia ser melhor do que eu era. Essa foi a primeira dica. O segundo foi que eu passei a trabalhar mais e mais minha autoridade. Então, blog, YouTube, tudo que podia ali. Isca digital eu estava lançando. E terceiro e talvez o mais importante em questão de business foi que eu construí lista. Então, da mesma forma que o pessoal vende infoproduto, eu vendia serviço. Então, quando eu comecei a ter uma lista enorme, assim, de milhares e milhares e milhares de pessoas, ficava muito fácil eu vender. Porque eu disparava um e-mail. Gente, promoção de ano novo. Compre artigo e parcela em 10 sem juros. Bum! Um monte de gente comprava. Outubro rosa. 10% do que for vendido em outubro vai ser revertido para causas de mulheres. Bum! Mais um monte de venda. Então, eu foquei muito em construir lista. E isso fez uma baita diferença. Aí, teve um quarto momento, uma quarta dica, né? Que foi quando eu criei um produto de entrada para a minha agência. Isso foi foda. Eu fazia o primeiro artigo por 5 reais na época. 5 reais o primeiro artigo. Nossa, se o pessoal me odiou, os jornalistas me odiaram, as agências me odiaram, eu virei o inimigo número 1, assim, de ir nos eventos e o pessoal fazer fuxico, sabe? Chegou o Vitor, o cara do artigo de 5 reais ali. Nossa, aquilo viralizou demais, demais. Mas qual que era a minha ideia por trás? Eu tinha prejuízo no primeiro artigo, de fato. Só que a pessoa gostava. E ninguém que tem blog precisa de um artigo só. A pessoa precisa de muitos. Então, eu convertia muita gente pelo artigo de 5 reais, assim, é um número absurdo. Então, eu construí a lista e ainda convertia uma galera enorme. Então, foi o momento ali que eu dei o boom na agência. Aí, a agência passou a ter 600 clientes, assim, é absurdo. Então, foi muito essa questão de isca, né? Então, eu não tive medo desse negócio de, ah, vai desvalorizar o seu serviço e tal. Por quê? Porque era só o primeiro. Então, eu usava uma explicação, né? Olha, é só o primeiro para você conhecer e tal. O próximo já vai ser o triplo, né? Que na época era 15 conto, por aí. Então, a pessoa, ela entendia e depois ela comprava o pacote. Então, esses foram os primeiros, foram os pontos aí essenciais para a criação da agência. E com o tempo que foi passando, eu fui cansando desse negócio de agência, estresse. Eu não gosto de lidar com o cliente. Então, eu fui cada vez mais indo para o lado da didática, né? Então, eu acabei virando professor, investindo mais em YouTube, lançando curso. Aí, eu palestrei na Filiados Brasil, eu curti. E aí, veio um ponto que eu foquei ainda mais, que me trouxe mais autoridade. Que eu comecei a pensar em formas de eu me destacar. Então, veio o CopyFest, que foi o primeiro evento de copy, 100% copy, no Brasil. A primeira edição foi em 2017. Primeira edição, 2017. A fim de 2017, 2018, 2019. Parou para a pandemia. Aí, voltou ano passado. Então, também foi um evento que meteu-se muito posicionamento. Também lancei o livro em 2018, Copywriting Descomplicado. Foi o primeiro livro impresso de copy no Brasil também. Que meteu-se mais posicionamento. Se colocar no YouTube hoje, curso de Copywriting Grátis ou Copywriting para Iniciantes, o primeiro resultado ou o segundo resultado vai ser meu. Que é um curso meu grátis no YouTube, que tem mais de 100 mil views. Então, o que eu foquei muito, desde sempre, e que eu prego bastante, é que a sua autoridade precisa ser a máxima possível. Ela pode ser até maior do que você é. Porque eu penso que, assim, as pessoas só vão saber se você é bom, se você é ruim, depois que elas te contratam. Antes de te contratar, ela vai no que ela vê. Então, no que ela vê, é totalmente manipulável, né? A gente consegue fazer, a gente consegue criar a nossa imagem, a gente consegue criar o que a gente quiser. O Lucas sabe, né? Na política é isso, né? Na política, o cara, você não sabe como ele vai ser depois de eleito. O que ele pode fazer é criar a imagem perfeita dele, pode criar todo o personagem que ele quer. Depois que ele é eleito, seja o que Deus quiser. A gente não sabe como que vai ser a pessoa no poder, né? Então, é uma coisa que eu vejo que muitos dos meus alunos também, dos meus clientes, têm essa dificuldade. que é de tacar o foda-se e falar assim, ah, eu vou me posicionar como o melhor. Ah, pode ter até um cara melhor do que eu, mas tanto faz. Eu vou me posicionar como o melhor, eu vou lançar um nível como se eu fosse o maior especialista, eu vou fazer um curso disso e colocar no YouTube como se fosse o melhor curso do mundo. Porque as pessoas, elas vão comprar essa ideia e vão te passar, e vão passar a enxergar você da maneira que você quer enxergar. Que elas te enxerguem. Então, acho que basicamente, assim, essas dicas e minha trajetória é isso. Alguma dúvida? Eu achei muito bom, não sei se o Gustavo quer fazer alguma pergunta também, mas eu achei muito bom as ideias que você teve ao longo do tempo para se posicionar como autoridade e também para conseguir dar esse produto de entrada no ticket muito baixo para você dar a condição do cliente de te conhecer. Eu confesso que eu tenho receio mesmo, e falando por mim, o Gustavo pode falar do que ele pensa também, de dar a sensação, como você mesmo disse, de parecer que está desvalorizando o nosso serviço. Sim. Mas quando é uma oferta, talvez você fale, poxa, podia ser uma amostra grátis. Mas eu não consigo te dar uma amostra grátis exatamente porque tem um valor envolvido nisso, mas eu consigo te fazer um desconto que é um terço do valor que eu cobraria, por exemplo. Sim. E isso dá um potencial muito legal. Sim. E aí, Gustavo, mas aproveita aí, aproveitou a ver. Bom, aproveitando, primeiro uma honra aí, conversar com você. Obrigado. Cara, eu estava até, o Lucas falou de você, aí eu fui, olha só que doido, aí eu continuei vendo um curso aí que eu vou fazendo, e eu vi um módulo que você fala, até parece que é o curso do Édipo Tolentino. Ah, sim. Tem uma obra lá que você fala, acho que de gênero editorial, né? Ou uma coisa assim. Eu falei, caraca, que bacana, né? Mas, cara, achei sensacional. Só a sua trajetória já é uma lição, assim, né? Para a gente virar a chave. Para você entender, o meu foco de vida sempre foi trabalhar para empresas. Eu criei essa cultura, né? Nossa, social, que te ensina isso, né? E aí, eu entrei nessa e, cara, sempre trabalhando para ser visto, para ser promovido, para agradar alguém. E é, claro, não que trabalhar para uma empresa seja ruim, mas você hoje focar em grandes corporações, empresas tradicionais, é foda, cara. Tipo, não depende só da tua habilidade, depende de você ser um puxa-saco, depende de você ser visto grossa, uma coisa errada. E, cara, isso era foda para mim. Então, eu trabalhei em editoras, eu trabalhei em agências, eu trabalhei em uma agência em São Paulo que se chama Future Brand. Depois trabalhei em uma outra de OUV, também fiz alguns trânsito por fora. Fiz alguma carreira bacana, porque inicialmente eu era designer, né? Então, eu trabalhei como designer em algumas empresas legais. Comecei a mexer com o Hebe, também. E aí, cara, eu falei, meu, vou dar mais. Aí, olha só, teve um acontecimento na minha vida que, tipo, meu pai vai aparecer. E, quando meu pai vai aparecer, eu fiz um juramento dentro de mim. Eu falei, cara, eu vou ser muito bem-sucedido, e eu vou dar uma vida de rainha para minha mãe, assim. E, né? Então, já os nossos irmãos. Por muito tempo, eu sustentei a casa também. Nós faziam faculdade, eu segurando ali as contas, né? Não trabalhava. Então, eu falei, cara, eu vou fazer isso. E isso foi um gatilho para eu, mano, foda-se esse negócio, vou construir o meu próprio negócio. E eu comecei do zero fazendo design, né? Fiz design para algumas empresas até. Comecei até a fazer uns trânsitos exterior e tal. Estava indo bem, só que, assim, cara, você se prostituir, né, cara? Design, assim, acho que agora o digital melhorou pra caramba. Mas, antes, cara, era assim, um bom cabelo trabalhando para você ter uma rainha legal ali. Vou trabalhar de madrugada, loucura. Os caras cagam na tua cabeça, tipo, é um negócio meio doido, assim. Eu falei, mano, dá para eu continuar assim também? Eu tive até uns burn-outs. Falei, o que eu posso fazer? Aí eu lembrei do tráfego. Lá em 2015, 2016, eu tinha aprendido umas campanhas de Google, né? Por causa de sites que eu fiz por algumas pessoas. E aí eu falei, vamos fazer tráfego. E aí eu comecei, então, a fazer tráfego. Começou a dar muito pouco. Comecei a atender várias empresas, várias empresas, ter vários clientes. E aí comecei a pegar lançamentos, porque, tipo, nem manjava o que era lançamento, mas a galera falou, ó, tem um lançamento, vem aqui pra equipe e faz um lançamento e tal. Aí, beleza. Para mim, tráfego é tráfego, né? Então, fui e fiz. E deu boa, assim. Então, comecei a pegar também um lançamento. E aí, com muita fase, assim, que hoje eu tô cada vez mais focado no digital mesmo, no infoproduto, como comprodutor, depois entrei com fórmula, virei aluno do Hoser, comecei a estudar mais pelo âmbito de produção. Por quê, cara? Eu percebi uma coisa e a gente vai falar desse assunto, inclusive, cara. Eu tenho muito a ver com o meu princípio. Por que que até procurei o Lucas? Então, aí, cara, o anúncio, por si só, ele não tem o poder de converter. O que vai converter, de fato, é a qualidade da estrutura e da comunicação e da ideia por trás daquele produto, o copy, né? Então, não é só socar tráfego em alguma coisa. Por que que eu percebi isso? Muito cliente que eu tinha, cara, às vezes eu tinha lançamento, ou infoproduto, ou um negócio local, a estrutura do cara é pública. Mas você, como gestor, você não tem muito controle sobre a estrutura, sobre a ideia, sobre a copy, você vai e vai mandar o tráfego. Se a estrutura for ruim, cara, o problema é não, sabe? E eu peguei algumas experiências, assim, tipo, uns lançamentos que, cara, copy fraca, a ideia fraca, e não convertia tanto. Falei, não, eu preciso ter o poder, a anção de participar de todo o processo, porque só assim é difícil, né, dependendo do projeto. Ou eu posso filtrar muito bem, né, que tipo de cliente eu vou pegar, mas eu parto por esse lado, assim, puta, eu vou ser um co-produto. E eu comecei a estudar também pra isso, pra poder gerenciar projetos em todas as etapas, né? E, cara, a copy é isso aí, cara. Eu cheguei, eu, eu tenho que ter um pouco esse caramba. Foi a última coisa que eu deixei pra estudar, que eu falei, putz, cara, não é o que eu mais gosto. Então, fiquei, é, sem um tom de layout, tipo, uma aula de break, sem fazer um design, sem fazer o tráfego muito bem. Mas a copy foi uma coisa que eu fui empurrando com a barriga. Eu falei, não, cara, é a alma da parada, é o que vende mesmo, é o que transforma uma ideia em dinheiro, né, cara? É o que vai fazer meus anúncios converterem. Então, mano, eu vou me lançar de cabeça. E aí eu lembrei de uma coisa, né, por isso que eu procurei o Lucas. Olha que doido, eu lembrei de quando eu... Lá atrás, a minha primeira experiência com o digital, eu fiquei no blog, e eu criava artigos recomendando produtos. A dia que eu enviei com o afiliado. E aí eu deixei lá rodando no automático e, cara, toda semana vendia. Eu botava um orçamento pequeno lá, mas, tipo, toda semana, cinco vendas rolava. E por algum motivo, cara, que eu não lembro qual, eu simplesmente abandonei isso, parei com isso. E falei, caraca, mano, a minha namorada falou, cara, você precisa, por que você não volta? Eu contei essa história pra ela, por que você não volta a ver isso e tal? Falei, puta, isso é verdade. E é o que se dizia no YouTube, é as diretoriais. Comecei a ver a editorial, a editorial, e aí eu vi uma palestra lá que o Lucas deu. Por isso que eu falei, mano, mesmo que ele não tenha nada, eu vou chamar ele e ele falou, caramba, porque eu faço trabalho de graça pra ele? Eu quero aprender isso, né? Eu quero ter esse conhecimento, que vai enriquecer muito o meu trabalho, vai me levar pra outro nível. E eu me chamo ele com o Instagram, cara. E ele topou. Mas assim, eu tenho perguntas, eu tenho várias. E aí, vamos ver como que vocês acham melhor. Não, já vai fazendo aí, pra nós gastar uns minutinhos do Paland. Tá. Eu até anotei já antes, pra antes. Cara, vamos lá, Paland. Eu queria saber algumas coisas. Tipo, primeiro, assim, qual que é a melhor maneira que você veio pra fazer pesquisa? Como que é o seu processo de pesquisa num projeto, pra construir uma cor? Hoje em dia, eu tenho, eu criei um meu framework de pesquisa. Então, eu fui percebendo o que era mais importante pra mim, e eu fui criando um método meu mesmo. Então, isso me ajuda bastante, porque sempre que eu vou pegar um projeto, eu sempre uso o mesmo, as mesmas perguntas, os mesmos escopos, né? Mas uma coisa que eu acho importante, que eu nunca deixo de passar, a questão emocional, mas mais profunda, que eu vejo que pouca gente faz. Existe uma técnica, chamada técnica dos três porquês, que é uma técnica que você adentra mais no porquê realmente a pessoa quer aquilo, né? Então, são três porquês, porque você pergunta, né? Por que você quer emagrecer? É o primeiro porquê. Ah, porque eu quero ficar mais saudável. Por que você quer ficar mais saudável? Ah, porque eu quero viver mais. Por que você quer viver mais? Porque eu quero construir uma família, e poder ver meus netos. Então, você descobre no fim das contas, que a pessoa só quer emagrecer, porque ela quer estar pensando na família. Então, você consegue trabalhar de uma forma muito mais persuasiva, ali no background, né? Na copy mesmo, mas não de maneira clara e óbvia, né? Ah, você quer emagrecer, porque você quer construir uma família. Não, você descreve isso de uma maneira mais sensível, ali, mais cuidadosa. Ah, tem o segundo que é, a segunda técnica que eu gosto é, por que que é, o que deixa a pessoa acordar da noite? Então, antes de dormir, qual que é aquele incômodo, aquele pensamento chato que vem na cabeça da pessoa que ela não conta pra ninguém, né? Que é o fantasma dela. Então, todo mundo tem isso, né? Sei lá, eu vou à falência e vou deixar minha família na mão, ou eu não tô dando tudo que eu queria dar pra minha filha, porque eu não consigo fazer tudo que eu queria no meu trabalho. Qual que é aquele pensamento tenebroso que vem? Então, essa é a segunda coisa que eu gosto de descobrir do meu público. E terceira questão é em relação aos desejos, os medos, os sonhos que as pessoas têm. Então, os sonhos e os medos. Porque se você descobre os sonhos e os medos, você tem a pessoa na mão. E eu gosto muito, eu foco mais tempo, eu diria 60, 40, em medo. Porque o sonho a gente consegue adiar, né? Então, igual você falou, você tava, naquela época que você não trabalhava direito, que você tinha que ganhar dinheiro, você tinha que cuidar da casa, tudo, você acaba adiando os seus sonhos pela necessidade. Agora, o medo é muito difícil, né? O medo de deixar seu filho passando fome, o medo de perder a casa, são medos muito pesados. Então, os medos, a gente toma muito mais atitude por medo do que por sonho. Então, eu gosto muito de descobrir quais são os medos da galera. Mas aí eu me puxo, né? Eu tento sempre ir além. Pra não ficar só naquela coisa de, ah, qual que é o medo do empresário? Fali. Qual que é o medo da pessoa que tá solteira? Morrer sozinha? Isso é tudo muito óbvio. Então, eu tento ir além pra conseguir trazer uma linguagem que choque a pessoa, de fato, né? Então, esses são os três pontos que eu uso aí pra criar o meu público. E aí eu criei esse frame, um framezinho que eu sempre encho. E hoje em dia dá pra usar o chat GPT também. Não sei se vocês já usaram, mas você pode entrar lá e fazer perguntas sobre o seu público. Olha, eu tenho essa galera aqui. que perguntas eu preciso fazer pra descobrir mais sobre eles? O que que eles precisam? O chat GPT entrega um monte de informação fácil ali. Pode ver. Puta, show, hein? Ok, qual que é o seu processo de trabalho de uma cópia? Quais são as etapas que você usa, assim, a pesquisa? Sim. Depois, quais que você... Eu começo, eu começo sempre pela pesquisa e eu tenho a... Eu gosto sempre de escrever a cópia antes de ter o produto. Então, eu não gosto de escrever cópia pra produto pronto, assim, produto que já existe. Ou então, eu tenho que pelo menos ter a possibilidade de manipular o produto. Por quê? Porque eu acho que a cópia é mais importante que o produto. Então, eu prefiro criar uma cópia que eu sei que é muito persuasiva e depois eu crio um produto não com base no que eu escrevi, do que eu ter um produto e eu ter que escrever uma cópia com base no que me deram, né? Então, é uma preferência minha. Mas nem sempre a gente pode escolher, né? Mas, basicamente, é a pesquisa. Depois que eu faço a pesquisa, eu coloco tudo num Word. Jogo tudo. Então, eu jogo todos os sonhos lá, todos os medos, o que deixa a pessoa acordar na noite. Eu jogo ideias de Big A&G. Eu jogo tudo num Word. O meu processo é esse. Eu faço o Word um saladão. Saladão desorganizado. Aí, eu começo a excluir as coisas que são duplicadas. Então, eu começo a excluir as coisas que são duplicadas até ficar uma lista de informações soltas que sejam todas inéditas. A partir daí, eu começo a pensar em argumentos e formas de quebrar a objeção, formas de ter esse sonho à tona. Eu começo a escrever um monte de frases. um monte de frases, um monte de frases, um monte de frases. Por fim, eu organizo essas frases em sequência. Então, eu crio já uma sequência lógica da minha copy. Então, esse medo eu vou falar na terceira parte, no fim, porque eu acho que vai encaixar legal. Eu quero abrir a minha copy falando sobre esse sonho. Eu quero, no meio do texto, falar sobre o meu livro. mais do meio para o fim, eu quero falar sobre minha experiência quando eu quase fali, porque eu acho que isso vai dar um gancho legal para a oferta. Aí eu coloco tudo em ordem. Depois disso, fica meio que fácil, porque eu, basicamente, eu vou escrever a copy, mas já sabendo onde vai cada informação e como linkar cada informação. Aí eu crio, de fato, o texto mesmo. é que o processo meu de pesquisa e responder os meus frameworks, eles demoram algumas horas. Demoram mais do que escrever a copy. Então, escrever a copy mesmo eu faço em poucas horas. Eu foco muito mais em deixar a copy fácil ali de ser escrita. Então, escrever as frases que não podem faltar, a linha, a ordem das frases para depois eu não ficar perdido. Putz, onde eu encaixo isso? E aí a copy fica fácil depois. Sensacional. É, vamos ver. Vou ver aqui mais aqui. Veja um pouco nas notas. Eu estou mudando um resumo aqui no chat do que o Paletti está falando, tá? Vai começar com o que o Paletti está falando aí. Dica que você me daria para eu começar a levantar um caixa rápido como copy e, assim, meu foco não é hoje poxa, eu preciso ganhar dinheiro. Claro, dinheiro é sempre bom, mas não é o meu objetivo. Nossa, eu quero ficar rico agora com o copy. Semana que vem, não é isso. Eu, tipo, de fato, quero pegar tudo que eu posso para eu treinar minha responsabilidade, exercitar isso. Como que eu posso levantar um caixa e umas primeiras... Eu sei que você respondeu, né, um pouco com a sua história, não sei se você tiver algumas dicas também para me dar. Certo. Hoje você pode ver no seu próprio perfil mesmo, você pode ver se no seu círculo já tem alguém que daria oportunidade. Outra dica que eu sempre falo para o pessoal é construir uma lista de todo mundo que você já interagiu. não sei se você já fez isso, mas, por exemplo, o e-mail. Você pode baixar todos os remetentes, todos os destinatários que você já conversou alguma vez e separar os e-mails. O WhatsApp, todos os WhatsApp que você já conversou, tudo. Aí o que eu faço é um grupão de gente, assim. Aí vai ter um monte de gente que vai xingar, vai ter gente que vai falar que não tem interesse. Até aí é normal, assim, não tem problema. Porque você vai falar com gente que não quer, gente que nem sabe o que é, tudo. E montar uma oferta que seja interessante. Uma oferta de, olha, eu quero começar esse ano com três projetos. Então, estou selecionando três projetos e tal. Aí monta uma oferta daquilo que você quer trabalhar. Ou, então, uma outra forma é investir em tráfego. Aí, não sei se você já viu aquele lançamento meteórico, mas eu acho que é uma boa forma. Já vi muita gente fazendo. Então, você cria grupos no WhatsApp, você manda tráfego direto para esses grupos. Lá nesses grupos, você faz um dia de um webinar. Aí, nesse webinar, você vende o seu serviço. Eu gosto muito de vender serviço com o produto. É uma coisa que eu fiz já há muito tempo, faço até hoje e é muito fácil, assim. Porque produto é difícil de vender. Vender um curso é muito complicado. Agora, vender serviço que é um eu faço para você é muito, infinitamente mais fácil. Então, quando a gente usa as mesmas técnicas de produto para serviço, a conversão tende a ser muito maior. Então, eu costumo usar a mesma estrutura. Já fiz até lançamento de três vídeos para vender serviço. Também deu certo para caramba. Vendi muito. Grupo de WhatsApp, você faz um webinar, você abre vagas lá. Depois, você joga as vagas nos grupos para quem não foi no webinar. Também, você vai conseguir fechar a gente. e como produto é de alto ticket, você tem uma margem boa para trabalhar. Eu não recomendo você fazer coisa de baixo ticket. Por exemplo, ah, eu vou escrever um advertorial por X reais. Não, tenta vender um projetinho ou então do início ao fim, por exemplo. Vender o tráfego junto com o advertorial, junto com a criação, a revisão do produto. Porque aí, quando você amar, você consegue dar um valor maior. e aí o projeto ele fica mais redondo. Bom, nesse daí que você falou, é legal, eu fiz um link teórico algumas vezes para uma esteticista vendendo o serviço de Botox dela. Aí a gente mandou uma galera do WhatsApp vender uns pacotes de Botox. Boa. Legal. E como que você faz dicas? acho que a última coisa que eu de fato queria distrair, mas aí a gente pode conversando mais aberto assim, é, como que você faz, como que você, digam o que você me daria, como você faz para criar um bom mecanismo único, né, que o pessoal fala muito, os copyrights, eu pego até o Ed, por isso, lá muito, outras, eu comento algumas vezes, como que você faz isso? Não sei se parece um detalhezinho bom, mas isso para mim não seria legal, um mecanismo único, né, mecanismo único, né, mecanismo único, é, o mecanismo único, ele é, ele é sempre, né, o que a gente sempre mais quer, né, caprichar, assim, não tem jeito, e é realmente uma das coisas mais difíceis, eu acho que a Big AD ainda é mais difícil que o mecanismo único, porque o mecanismo único você cria uma vez só, então você precisa acertar a mão uma vez, Big AD sempre vale, mas o mecanismo único, uma coisa que eu sempre me preocupo é, ele tem que ter um nome exclusivo, então, eu faço de duas formas, ou eu uso palavras que sejam chocantes, palavras que sejam diferentes, para ficar mais memorável, ou eu uso sigla, então, sigla também é uma forma de facilitar para criar um mecanismo único, pelo menos o nome, né, o nome do mecanismo único, que é muito importante, outro ponto de mecanismo único, que eu costumo fazer, é muito tentativa e erro, então, eu escrevo, eu gosto muito de escrever vários, escrever vários, e vários, e vários, e vários, e vários, para ver qual que fica melhor, uma terceira, o terceiro ponto que eu dou é, você pensar em um mecanismo único, mesmo que ele seja irreal, mesmo que ele seja impossível, você não limitar a sua criatividade, porque, muitas vezes a gente pensa assim, isso é muito comum, de quem é de fora do mercado, a pessoa fala assim, putz, eu não posso prometer isso, putz, eu não posso falar isso, isso ficou um pouco forçado, mas eu prefiro forçar, e depois voltar um pouquinho os passos, e deixar mais, credível, mais real, do que eu ficar me limitando, então, qual que seria o mecanismo único, perfeito, para isso, né, a Polishop, por exemplo, é muito boa nisso, né, a Polishop, ela, ela tinha aquele produto de barriga, que dava tanquinho, né, que ficava o negócio, uma lançando na barriga, eles não ligaram, de criar um mecanismo único lá, que eles falaram, que eram ondas, que faziam com que, é, o seu corpo, fizesse o mesmo, que 5 mil abdominais, em um minuto, né, assim, é um bagulho muito louco, e eles lançaram isso, em rede nacional, então, por que que a gente, vai se limitar, né, e vem de pra caralho, então, outra dica também, é, é, a gente, é, esquecer um pouco, a nossa veia, do marketing digital, porque às vezes, a gente acha, que todo mundo, já viu, ou, ah, ninguém vai acreditar nisso, mas, as pessoas acreditam, né, as pessoas, elas são, muito mais inocentes, e muito mais, é, muito mais, assim, inexperientes, do que a gente imagina, então, também, a gente não pode, sempre achar que, ah, isso todo mundo já falou, ou isso todo mundo já viu, ou isso daqui, ninguém vai acreditar, porque raramente, é verdade, é sempre a nossa cabeça, e, e, por fim, o mecanismo único, uma coisa é você, é você testar ele, então, você chegar para outras pessoas, e você falar o mecanismo único do produto, do serviço, e ver como que as pessoas vão reagir, a reação, do mecanismo único ideal, tem que ser sempre, wow, assim, a pessoa tem que ficar, estar recida, chocada, porque ele é o motor do seu produto, né, ele é o, ele é o que vai fazer com que ele seja diferente dos outros, então, se ele não tiver caprichado, ele vai ser só mais um, então, é, então, tem que sair, tem que sair o, não tem jeito, e, basicamente, é, basicamente é isso, então, é muito teste, muita escrita, e, e pensar no irreal, pensar no mais perfeito possível, naquilo que você sonharia em entregar para as pessoas, assim, e depois, depois que você escreveu aquilo, você vai meio que baixando a régua, até chegar em algo que, que faça sentido de verdade. Show, cara. Parabéns. Muito bom, obrigado mesmo. Eu vou ter aí o seu evento, em breve, com certeza. Onde quer? Vai ser. Vai ser em São Paulo, em setembro. São Paulo. É. Quando que vai ser? Vai ser, é, putz, eu não sei se é 16 de setembro, vai ser num sábado, em setembro. Ah, legal, show. Fechou? No sábado também já vou comprar, aqui. Proveito. Fechou. Fechou? Obrigadão, pessoal. Maravilha. Eu agradeço com o Alain, desculpa, a gente até extrapou um pouquinho o seu horário aí, mas agradeço demais, viu, sua participação com a gente. Tamo junto, e qualquer coisa depois, qualquer outra pergunta que tiver, que surgir, pode mandar aí, que eu respondo lá para o Lucas, aí ele te manda também. Fechou? Combinado, eu vou combinar. Fiz um resumaço aí, depois eu vou discutir com o Gustavo aqui. Fez, combinado então. Beleza. Valeu. Já dá para lançar um e-book com essas dicas aí. Já vamos monetizar. De coração, obrigado, viu, obrigado pelo espaço aí, por estar com a gente. Valeu. Depois você pode contar comigo também. Combinado. Boa semana, boa semana, torceis. Eu vou, vou aí sim. Pode deixar. Valeu. Valeu, irmão, até mais. Até mais.